Segurando, moleque! E aí, Neymar! A técnica do samba é nóis E ó como que eu vou no flow Por onde a gente passa é show, é show E olha onde a gente chegou Eu sou a raiz do futebol, negou A técnica do samba, não tô nem maré, é gol Com minha pátria amada, idolatrada um salve a nossa nação E através dessa canção, hoje posso fazer minha declaração Entre house de boy, bem que viela Jogando bola dentro da favela Pro menor não tem coisa melhor E a menina que sonha em seu rato e de novela A rua é nossa e eu sempre fui dela Beijo descalço gastando canela Hoje na asfalto de toda São Paulo De nave do ano, tô na passarela Na chuva, no frio, no calor Do samba, no ré, no tambor Comprou o céu igual meu redentor Agradeço ao nosso Senhor no flow Salve Brasil, pode crer MC Guimê, tamo junto MC Acabei Acabei O que é isso?